Música Bom dia, moçada! Muito prazer, então, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Jô Otas Rocha E esse é o nosso canal Genética Crioula Então, se tudo não faz parte ainda aí da nossa família, não tá inscrito ainda no nosso canal Te convido, então, a bolhar a perna aí, já fazer parte aí do nosso canal Também já te inscreve, já segue a gente lá no Instagram Temos uma página no Instagram também Temos também alguns vídeos lá na plataforma do TikTok também E também aqui no YouTube, né, que é a nossa principal plataforma, né Onde a gente larga aí os principais vídeos nossos, tá aqui no YouTube, tá moçada? Então, te convido a te inscrever se não é inscrito ainda, né Já ativa o sincerro aí também, pra receber as notificações, né Quando tiver vídeo novo aí, o YouTube te avisa E deixa aquele certinho aí, né, isso ajuda bastante o nosso canal, né Então, desde já, muito obrigado aí, né, a todos que estão se inscrevendo E àqueles que já estão inscritos, que nos acompanham já há tempo Então, meu, muito obrigado, tá moçada? Muito obrigado mesmo E, né, no agradecer aos nossos patrocinadores, né Também temos aí nossos patrocinadores, nossos parceiros aí, né Então, um abraço aí pro pessoal da Cavalo Top Pessoal da FF, assessoria contábil E do nosso grande amigo também, doutor Fábio Hausen, né Medicina integrativa aí, medicina veterinária Então, um baita abraço pra vocês, muito obrigado E no vídeo de hoje, aí moçada, vamos falar do grande cavalo aí, né O BT Faceiro do Junto, né Cavalo extremamente importante aí dentro da raça de rola Tá bom, moçada? Então, vamos assistir esse vídeo aí No final a gente conversa mais um pouco, tá vendo? Então, aí no ano de 1988 Nos campos de Uruguaiana Nasce um cavalo aí que iria entrar pra história, né Seu nome, BT Faceiro do Junto Em entrevista, então, a Naná Druck Da estância da Quinta, né Que por muito tempo aí Foi proprietária do BT Faceiro do Junto Ela conta que Naquela época, né Que eles eram proprietários do Faceiro Se reuniam aí amigos, parceiros, né E até pessoas Pra visitar a cabanha, né Pra visitar a estância Mas pra ver o BT Faceiro do Junto, né Se reuniam pessoas aí Claro que muito receptivos, né Sempre lá Na estância da Quinta As pessoas entravam, conheciam lá Mas era a atração, na verdade Era o BT Faceiro do Junto, né A Naná conta que Isso era quase que Uma atração turística, né Um ponto turístico aí Dentro da cabanha Era lá ver o Faceiro, né Então o Faceiro, ele era um cavalo Tão admirado, né Tão querido aí pelas pessoas, né Que acabou virando Literalmente aí uma história, né Foi escrito um livro aí Então contando, né A vida e a história Desse grande cavalo Que foi o BT Faceiro do Junto Então esse livro, ele foi escrito aí Pelo jornalista e escritor Renato Dalto E o livro aí recebeu o nome De uma legenda Chamada Faceiro Então o BT Faceiro do Junto Nasce no dia 30 de setembro de 1988 No Brasil Na cidade aí de Uruguaiana Na estância do Junto E o seu criador É Junto Agricultura e Pecuária E ele confirmou aí então No dia 18 de março De 1991 Então no ano Que ele confirma aí Ele já sai em campanha Morfológica, né E já leva aí pra casa O título de reservado Grande campeão da Expo Inter De 1991 Então em 1993 Aí ele já começa a participar De provas funcionais E já fica como nono colocado aí Do freio de ouro De 1993 Então em 1994 O Faceiro do Junto Já fica como o terceiro Melhor macho Da Expo Inter E quinto colocado No freio Então em 1995 Ele fica reservado De grande campeão Da Expo Inter E conquista aí O tão sonhado E merecido Freio de ouro De 1995 Então em 1996 Ele foi Grande campeão aí Da Expo Inter E no ano De 1997 Ele repete O feito aí E fica de novo Como grande campeão Da Expo Inter Em 1999 Ele retorna aí Então Fale o ano Mas retorna em 1999 E fica reservado De grande campeão Então agora moçada A gente vai acompanhar Então aí As medidas Do grande BT Faceiro do Junto Acompanhe comigo aí Então Então o Faceiro Ele tinha 1,40m de altura 1,80m de tórax E 20cm De canela E a sua pelagem Aí é colorada Então o Faceiro do Junto Aí é filho De lá em Vernado Orneiro E a BT Querela Então agora moçada A gente vai acompanhar Aí umas fotos Do Faceiro E vamos fazer A avaliação morfológica Aí desse cavalo Nesse grande cavalo Então vamos lá O BT Faceiro do Junto Ele tem É um cavalo aí Muito bonito De cabeça Né É bem volumoso Também Cavalo muito forte Uma musculatura Bem definida Né Uma boa paleta Cavalo bem profundo Também Retangular Bem retangular Também É uma boa amplitude De peito Né Bons garrãos Aí Bem angulado Bem fortes Os garrãos dele Bom selo De raça Também Cavalo muito expressivo Né Bem imponente Também Cavalo muito Mostra bem Que se trata De um culludo Né Posterior bem forte Também Ele tem Né É um cavalo Bem equilibrado Né moçada Então moçada Agora a gente vai acompanhar Aí um pedacinho De um vídeo Do Faceiro do Junto Vamos acompanhar Comigo então Então olhem Olhem a postura Desse cavalo Aí ó Ele era um cavalo Muito imponente Né moçada Muito expressivo Aí um cavalo Que esbanjava Beleza Né Então aqui Agora a gente Já tem Um pouco Da prova Funcional Um pouquinho Da prova Dele Aí notem Que o Faceiro Já vem Bem agarrado Né Ele encostou Na vaca Desde lá Da saída Do Brete Né moçada Desde a saída Do Brete Além do Faceiro Ter esse Extinto Vaqueiro Né Ele também Foi muito bem Conduzido Pelo ginete Aí Grande ginete Aí Carlos Quadros Né Então moçada Esse vídeo A gente passou Aí esse pedacinho Né Desse vídeo Aí É do ano De 1995 Aí né Do ano Que o Faceiro Do Junco Aí O BT Faceiro Do Junco Foi freio de ouro Aí junto Com o ginete Carlos Quadros Então o BT Faceiro Do Junco Aí deixou Um total De 1.358 Filhos Desses 1.358 290 São premiados Então a gente vai passar Alguns aqui Tá bom Moçada Acompanhe conosco Aí Então aí Macarena De São Pedro Quarta melhor Fêmea Da Expo Inter De 2001 Campana Carametade Multipremiada Em Morfologia Pergaminho Pergaminho Grande campeão Da Expo Inter E melhor exemplar Aí Em 2003 Bom Retiro Andinga Multipremiado Em Morfologia Campana Rumo Certo Multipremiado Em Morfologia E 3 vezes Finalista Do Freio E Alô Largo Delanteira Finalista Da Morfologia E Da Expo Inter Então Netos premiados Aí São 573 A gente vai falar Aqui alguns também Abre Cancha Da Onicron Freio de Prata De 2013 Confiança Do Passo Fundo Terceira melhor Fêmea Na Expo Inter De 2008 Grande campeã Na Expo Inter De 2009 Reservada Grande campeã Da FIC Também De 2009 Entreveiro Dela Treza Multipremiado Em Morfologia E também Em Função Então o BT Faceiro Do Junco Aí faz parte Do registro de mérito Sem dúvida E ele ocupa A décima terceira Posição Aí no ranking Então ele tem Um total Aí moçada De 1.278,75 Pontos Tá Então 678,75 São pontos Morfológicos E 600 pontos São funcionais Então vocês notem Aí de novo Assim como foi Alguns cavalos Que a gente já falou Aqui 678 Pra 600 É pouca diferença Os seus descendentes Seguem O mesmo padrão Do faceiro Que é um Faceiro Era um cavalo Extremamente Funcional Mas também Era um cavalo De uma Morfologia Muito correta Tanto é Que ele foi Duas vezes Foi bicampeão Da morfologia Da Expo Inter Grande campeão Então Esses números Mostram Só comprovam Que realmente Ele era Um animal Diferenciado E ainda por cima Que bom Que ele passa Isso aí Para os seus descendentes A prova Está aqui Nos números Agora A gente vai fazer A avaliação Dos filhos Do faceiro Então vamos Acompanhar Então aí São animais Bem expressivos Uma boa frente Um cavalo Bem imponente Como o faceiro Também Um bom Angulo De paleta Bons garrãos Também Que nem o faceiro Bom selo De raça São animais Bem retangulares Também São animais Com uma boa Profundidade De tórax Né moçada Posterior Bem forte Também Boa cerda Animais Bem harmônicos Bem equilibrados Então moçada A gente Vai passar Aqui agora A data De morte Do faceiro 24 de novembro De 2012 Então moçada O faceiro Do junco Ele possuía Oito registros De mérito Além do O dele próprio Na sua genealogia Outra coisa Também Moçada Ele no final Da vida dele Ele estava Num centro De reprodução E pelo que a gente Viu aí Em algumas matérias A causa da morte Dele foi Um mau súbito Tá moçada E já nessa época Já era um cavalo Disputadíssimo Todo mundo Queria Ter uma cota Do grande Faceiro do junco Então os proprietários Dele já eram Um condomínio De criadores Já nessa época Então moçada O BT Faceiro do junco Ele foi um cavalo Que ele escreveu Sua própria história Nas pistas Morfológicas E pistas Funcionais É um cavalo Que provou Era um cavalo Completo E provou Que é possível Sim Assim como Outros cavalos O cavalo Funcional Também ser Um cavalo De pista Morfológica Então ele consegue Os dois Pódios Mais altos Dentro da raça Crioula Almejado Por todos Os criadores Ginetes Que é o freio Freio de ouro E também Ele foi duas vezes Foi bicampeão Foi bicampeão Foi bicampeão Da Expo Inter Foi duas vezes O grande campeão Da Expo Inter Da morfologia Então No meu ponto de vista No meu ver Era um cavalo É um cavalo completo É um cavalo Que realmente Ele veio para Ficar na história Tanto é Que foi escrito Um livro Até tenho vontade De ler esse livro Não li Não conheço Esse livro ainda Mas tenho vontade Porque realmente Deve ser Muito bom Um cavalo Que Imagina um cavalo Para espirar Num livro Tem que ter Muita história E deve ser Muito bacana Então moçada Esse foi o nosso Vídeo de hoje Espero que Vocês tenham Gostado Tenha ficado ao gosto De vocês Um grande cavalo Também O faceiro do junco Mas semana que vem A gente está trazendo Também um cavalo Que Fez a história Também aqui Que é o cavalo O chileno Mais um chileno É o Aculeu Tapaboca Ganhou quatro vezes A Expo Inter Então Já imagina Que baita vídeo Que vai dar Tá bom moçada Então Quero agradecer Muito aí Pela audiência De vocês Estamos aí Perto Dos mil inscritos E do nosso sorteio Também Então a gente vai Semana que vem Vamos largar Um vídeo Explicando Como é que vai Vai ser o sorteio O que vocês tem que fazer Para que vocês concorram A essa cobertura Onde vocês tem que Deixar o nome Tudo certinho Mas isso é para a semana Que vem Tá bom moçada Então Essa semana Está missão cumprida Então né Fizemos aí Um vídeo Espero que tenha Ficado ao gosto Mesmo É um cavalo Que tem muito Muito conteúdo Muita história Tanto é que foi Feito um livro Mas espero ter Feito aí Pelo menos Perto Daquilo que Esse cavalo Foi Tá bom moçada Então Desejar Quero agradecer Mais uma vez Vocês Que o patrão Velho lá de cima Nos permita Estar junto Mais uma vez Semana que vem Um baita abraço Para vocês Fiquem com Deus E um baita Final de semana Fiquem com Deus